Olá pessoal, hoje vamos descobrir como o Cristiano Ronaldo, o CR7, um dos melhores jogadores de atualidade, investe os seus milhões e é capaz de tornar-se um bilionário nos próximos anos. Mas antes de mais, vamos ver um pequeno disclaimer pessoal. Olá pessoal, sou o Daniel Pires, sou o bolso desse canal, o Investidor Club, um canal dedicado a investimentos, poupança e empreendedorismo. E hoje vamos descobrir como o CR7 se pode tornar num bilionário através dos seus investimentos. Mas antes de mais, não se esqueçam de subscrever o nosso canal de YouTube, meter um gosto, porque assim o YouTube sabe que é um vídeo de valor e faz crescer o nosso canal, não é? Mas também não se esqueçam de nos seguirem no Instagram, porque todos os dias colocamos informações espetaculares sobre investimentos, poupança e empreendedorismo. Ora bem, mais do 40% dos jogadores de futebol entram em bancarrota após terminar as suas carreiras, no entanto, acredito que isso não vá conceder a Cristiano Ronaldo e acredito que ele vá se tornar num bilionário dentro dos anos. No entanto, antes de descobrirmos como é que se ele vai tornar num bilionário e como é que ele investe, temos que descobrir como é que ele ganha realmente os seus milhões. Cristiano Ronaldo joga atualmente na Juventus, um clube italiano, onde ele sofre um ordenado mais ou menos de 88 milhões de euros anuais, o que dá um rendimento líquido entre os 30 e os 36 milhões de euros. No entanto, temos que descobrir uma coisa, que Cristiano Ronaldo foi para a Itália por duas razões. Primeiramente, estava a ser acusado de fuga ao fisco em Espanha, aliás, o fisco espanhol indicava que Cristiano Ronaldo utilizava empresas e presos fiscais para contornar impostos em Espanha, por isso ele decidiu, certa forma, ir para a Itália, porque a Itália tem um regime fiscal muito benéfico para jogadores de futebol, em que têm muitos rendimentos através de imagens. Ou seja, Cristiano Ronaldo pode ganhar 1, 2, 3, 4, 50, 100 milhões e até um bilhão de euros. No entanto, o Estado italiano indica que ele só vai pagar 100 mil euros. Ou seja, uma das principais razões de Cristiano Ronaldo ter ido para a Juventus não foi só por estar contra o Real Madrid ou o Estado desgostoso do fisco espanhol, mas foi também por causa das suas venezes fiscais em Itália. Para quem não sabe, uma das maiores receitas que Cristiano tem advém da publicidade do Instagram. Sim, é verdade. Cristiano Ronaldo tem atualmente mais de 234 milhões de seguidores, o que o torna, de certa forma, um influencer muito, muito apetitoso. Ou seja, aliás, ele é o terceiro personagem que mais ganha em possibilidade no Instagram, fazendo com que cada post ganhe perto de 975 mil dólares. Ou seja, só em 2019 ele ganhou 47,8 milhões de dólares, um valor muito superior ao seu ordenado que tem em Itália. Cristiano Ronaldo também foi super inteligente de se rodear e influenciar por pessoas muito capazes e inteligentes, ou seja, que ajudaram a progredir na sua carreira futebolística e também empresarial. Aliás, quem o ajudou a fazer grandes contratos em Manchester, Real Madrid e Juba, foi o seu manager Jorge Mendes. No entanto, não nos podemos esquecer da filha Jorge Mendes que atualmente aqui ingere a sua imagem. Como disse anteriormente, também não é só do Instagram que ele ganha dinheiro, o Cristiano Ronaldo também dá a sua imagem para ganhar alguns milhozinhos, as revistas de moda, as revistas de esporte, e infelizmente também já deu a sua imagem a empresas de CFDs e de Forex, mas também deu já a sua imagem e dá a sua imagem, por exemplo, a Altiz, Tag Heuer, a Manneken, Trier Eastern e também a Herbalife. Ou seja, na prática também dá a sua cara algumas marcas um bocado duvidosas. Uma das coisas que o admiro no Cristiano Ronaldo é na sua inteligência em usufruir, ou seja, eu digo sempre que é muito mais importante usufruir do croteiro. No entanto, há uns tempos atrás ele comprou um jet por 19 milhões de euros, no entanto ele foi o inteligente suficiente para constituir uma empresa para que nos dias ou nas horas que não utiliza esse jet o possa alugar. E assim fez Cristiano Ronaldo constituir uma empresa em Madrid por 3 mil euros para, de certa forma, gerir o avião que ele tinha. Ou seja, nas horas vagas ele alugava o avião e só em 2019 ganhou mais de 1 milhão de euros em um alugar do avião. Ou seja, eu acredito que a última compra que ele fez de 6 milhões de euros que foi desse ato de particular, eu acredito que ele também o vá alugar nas horas vagas. Ele também investe muito em real estate, aliás, ele tem muitas casas distribuídas pelo mundo fora. Tem mais ou menos uma mansão em Manchester, mais de 3.6 milhões de euros. Tem em Marvelha uma mansão de 1.5 milhões de euros. Em Lisboa 3.35 milhões numa das localidades mais pertinentes da capital. A sua casa de Madrid também vale 2.5 milhões de euros. Também comprou uma casa na Trump Tower por mais de 16.8 milhões de dólares. E eu acredito fiamente que quando ele não está a utilizar essas casas também esteja a alugar. No entanto, não é só imobiliário que ele investe, na prática ele aliou-se com o Grupo Pestana para investir em hotéis. Vejamos, ele investiu mais de 20 milhões de euros no hotel em Lisboa. Na Madeira um hotel de mais de 9 milhões de euros. Um hotel de Madrid com um investimento de mais de 15 milhões de euros. Em Marrakech abriu portas em plena pandemia e foi um investimento de mais de 60 milhões de euros. Também já prevê abrir um hotel em Paris. No entanto, temos que tentar ouvir aqui uma coisa muito interessante. Não foi só com o Grupo Pestana que ele se aliou. Aliás, ele comprou uma participação num hotel no Mónaco. E adivinhem que é um dos sócios desse empreendimento. Nada mais nem nada menos que a Donald Trump. Ou seja, vemos claramente que Cristiano Ronaldo consegue fazer alianças com maior parte das pessoas e com as pessoas mais poderosas do mundo. No entanto, não é só em hotéis que o Cristiano Ronaldo investe do seu dinheiro. Aliás, ele fez vários investimentos, nomeadamente em roupa do interior, em perfumes, sapatos, moda. Também se alia com outras pessoas a abrir restaurantes. Também já abriu uma cadeia de ginásios. Um museu na sua terra natal. Investiu em empresas de aplicações de telemóvel e também de inserções capilares de cabelo. Ou seja, vemos claramente que Cristiano Ronaldo está a diversificar-se por vários setoriais que o tornará, no meu entender, num bilionário nos próximos anos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mas antes de mais, não se esqueçam de adquirir o nosso livro Para de Perder Dinheiro. O link vai estar aqui na descrição. Um livro dedicado a investimentos em bolsa de valores, onde vocês vão aprender muita coisa em que vocês não vão encontrar em lado nenhum. Pessoal, bons investimentos e até à próxima.